Um crime e muitos mistérios. Neuza Cândida, 75 anos, foi morta asfixiada dentro do Hospital de Urgências de Goiânia. Tudo aconteceu quando ela estava internada num quarto de enfermaria da unidade. O suspeito se apresentou como Ronaldo do Nascimento, 47 anos. Mas existe a desconfiança de que ele, que é um homem trans, tenha se passado por outra pessoa, cometendo também o crime de falsidade ideológica. A filha contou o que sabe até agora. Exatamente quatro e dez da tarde me ligaram, assistente social do Hugo, dizendo que tinha uma pessoa chamada Ronaldo, se identificou como acompanhante da minha mãe e se eu conhecia. Eu falei que não conhecia, que eu não tinha nenhum parente com esse nome e que não era para se aproximar dela. Quando foi por volta de 19 horas, minha tia me liga e fala, olha, entrou um rapaz, sua mãe acaba de falecer, entrou um rapaz lá e desfixiou a sua mãe. O irmão de Dona Neuza é policial militar. Nós conversamos lá, não teve nem informação, já tinha a troca de plantão, ninguém sabia de nada. Nós fomos lá para a delegacia de fragante que o delegado explicou para nós que não estava sem, até o delegado estava sem saber o que, por que que essa pessoa entrou lá, com tanta segurança dessa lá, eu mesmo, policial, não entrei lá, mesmo fardado. Tentei ligar para duas testemunhas que presenciaram o fato. Aqui é o Douglas Branquinho, da Recorte. Aqui no time. Tá joia. Desligou. Desligou. Você estava lá na enfermaria na hora que mataram aquela idosa? Olha, normalmente eu não posso falar. As perguntas sem resposta parecem não acabar. A vizinhança está assustada. Ninguém sabe quem é esse suspeito. A família quer saber o que aconteceu de verdade, como aconteceu e por que aconteceu. Colocaram o horário do óbito 15 e 12. Então o horário que eles me ligou informando desse acompanhante, ela já tinha morrido? É uma pergunta que não quer calar. Alguma coisa está errada. Ela morreu foi às 15 horas ou foi às 19 horas? Então a hora que eles me ligaram, ela já tinha falecido. Vamos ver que daqui para frente a gente descobre alguma coisa, né? O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Goiânia. De acordo com o delegado, o suspeito está preso e vai ser ouvido. Outras pessoas, inclusive do hospital, também vão ser ouvidas na próxima semana. Imagens de câmeras de segurança estão sendo colhidas. Diligências vão ser feitas no fim de semana. E o delegado que acompanha o caso deve se pronunciar na segunda-feira.